Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft, Topcraft Bom galera, estamos aqui no nosso lindo, esbelto e bonito, Topcraft na Vila Irmandade E manos, eu quero mostrar o bagulho precisando de começar o vídeo Logo de cara, se você não viu o último vídeo, você não sabe o que está perdendo Vai para o último vídeo e assiste E eu vou te provar que o bagulho é bom Todo mundo que joga Minecraft online sabe de uma coisa Se você joga online, qualquer spawner de mob, qualquer coisa de farm Tipo, farm engenharia de uma duenda, essas coisas É tudo bem ruim e inerfada por conta de ser online Então, na teoria, se eu fizer uma farm e ela funcionar bem pra caramba, porque o bagulho é bom, né? Então, eu nem loguei no servidor ainda Loguei pela primeira vez agora Vamos ver como está a nossa farm de ferro Dá para ouvir o golem Boa noite, golem Vamos dar uma olhadinha aqui no baú para ver como ele está Ok, ok, ok Temos ferro, temos ferro Bom, se você não está entendendo como eu tenho tanto ferro assim É porque você não está assistindo todos os episódios de Topcraft Faz o seguinte, mano Desce aí no vídeo e clica na playlist para você ver todos os episódios completos E aproveita que já desceu Se inscreve e ativa o sininho Porque só assim você vai conseguir receber notificação de todos os episódios, beleza? Enfim, como eu ia comentar com vocês No vídeo de hoje, eu quero fazer uma das melhores Se não a melhor farm de XP do Minecraft Na real, ela não é bem uma farm de XP Ela é um banco de XP Eu sei que pode parecer um pouco complicado falar um banco de XP Então deixa eu explicar para vocês como que funciona Bom, vamos dizer que essa farm de ferro aqui Ela está funcionando 24 horas, correto? E tipo, mesmo quando eu não estou perto E mesmo quando eu não estou online Então, na teoria, a gente pode fingir que é um banco, ok? Por causa que na hora que eu chego Eu posso vir aqui e pegar todos os ferros do banco Bom, eu não sei se alguém já conseguiu entender o que eu quis dizer Mas basicamente, sempre que a gente entrar no servidor Obviamente não vai ser todo dia Vai ser tipo a cada uns 3 dias da vida real A gente vai ter uma quantidade interessante de XP Que é só vir e pegar E o melhor de tudo, vai ser um clique E tipo, coisa de 30, 40, 50, até 100, 200 Dá para fazer o tamanho que eu quiser Então, XP não vai faltar E sinceramente Nossa, não para de bingolem Não para de bingolem E bom, se você é uma pessoa que tem tempo para jogar assim Em Taos, ou joga em um servidor com os amigos Faz essa farm Confia no Mano LJ que ela é boa E logo de cara explicando o bagulho É, obviamente, vale muito mais a pena você ir numa farm de Enderman, por exemplo E começar a farmar Porém, essa farm aqui, ela funciona da seguinte forma Tipo, vamos supor que eu preciso agora de 50 níveis E tem que ser agora mesmo Não dá para eu ir para o Dente farmar Não dá para ir para o Mob Spanner Não dá para ficar 30 minutos matando o Mob Eu preciso dela em um segundo Esse é o poder da farm Aliás, olha o House ali Vamos dar um oi para ele Então, olha o seguinte Quantos ferros você tem, cara? Que eu estou precisando de ferro Eu não tenho nenhum Putz, você está precisando também de ferro? Que eu estou precisando de minerar e pegar Estou, estou precisando para fazer as tesourinhas Tá, pega um pouquinho aí então Oxe, você pediu para mim, mas você tem? É para mostrar que a farm de ferro da Irmandade está pronta E esse foi o resultado mais ou menos de ontem 11 horas da noite Meia noite mais ou menos Até agora Calma, não foi só esse o resultado Foi esse daqui Caraca, mano Que que é isso? Onde que é essa farm? Vem cá, vem cá Vou te mostrar Irmandade cresceu, Rars Irmandade cresceu, Rars Tá maluco, filho? Eu vou fazer uma piscina de ferro para nadar Pode fazer, pode fazer Agora vai estar rico Olha aí, é camuflado o negócio, hein? Ah, você não tem noção de quanta slab tem pelas cavernas daqui para não nascer golem É uma farminha simples, cara Ela nasce os golem aqui, ó, rapidão Toda hora está nascendo Ele morre e nasce em ferro Cara, é muito boa essa farm, velho Que da hora É, realmente E hoje eu vou fazer de XP House Então o bagulho vai ficar louco Olha o golem, olha o golem Olha o golem, tá ouvindo? Tô, tô ouvindo Você fez aí embaixo para não incomodar a galera, né? Com o barulho É por dois motivos Um barulho Dois por causa que essa forma é subterrânea mesmo E três Porque ninguém pode saber a nossa segredinha Ah, boa Aí sim, mano Aí, meu house Fica com um pack de bloco Me dá o resto E não fala para ninguém Que a gente está rico de ferro Porque nós vai ter que fazer uma lojinha, né? Beleza Pode deixar É, valeu, mano É nóis Precisar pode descer e pegar à vontade, tá? Falou Ah, a fábrica A farmzinha de mel está pronta lá Pode pegar a mel à vontade também Ah, tu quer me fazer um tourzinho? Não, ela está aqui atrás, ó Dá uma olhada Ah, eu nunca vi farm de mel Eu não sei como que funciona Ah, as abelhinhas faz o pólen na flor E aí elas entram na casinha e fazem o mel Uh, está bonita, está bonita Está aqui, ó Eu posso entrar aqui ou não? Não, aí cuidado Porque se entrar pode sortar elas É só autorizado, né? Não, eu não sou autorizado Não vou entrar, não Não, pode entrar Mas se você se cuidar Vamos sortar elas E para fazer o bloco de mel é qual? É o frasquinho ou outro? Bloco de mel eu acho que é quatro frasquinhos Ah, daí o frasquinho só gera nesse bowl aqui, né? É, nesse bowl aí Mas eu deixei só um Porque eu acho que a galera vai precisar mais Mas qualquer coisa Aqui em cima tem uns dispensos É só trocar as tesourinhas por garrafas Aí faz mel em dois ou três Quantos quiser Uh, então quando quiser É só vir aqui pegar mel? Pode pegar Pode pegar, fazer vela Fazer os blocos de mel que você precisar Pode pegar Beleza, beleza, beleza É da igualdade essa farm É da igualdade Eu vou me tirar uma dúvida Como é que faz vela? Eu nunca fiz Tem linha aí? Não, mas Não Facil Quer ver? Leva lá Coloca na craft Você tem que pôr linha em cima É linha com ela Só isso É linha com ela? Eu vou testar então Vai lá Tá, obrigado amigo E tem cor, viu? Você tem cor Pode colorir do jeito que você quiser E pode colocar ela Desacumulado Pode colocar tipo três Igual o pepino do mar Uh, ok, ok Obrigado Vou testar, vou testar Valeu Tá, vamos ver se a gente tem uma linha Para testar esse bagulho Que o House falou aí Das velas Parece legal E eu queria ter um corente Uh, roxa aqui Tá, pelo que o House falou A gente coloca um mel E uma linha E se colocar o corante aqui Tá, e se colocar o corante Então agora Uh, temos uma vela roxa Vamos colocá-la aqui Então, bom Como vocês viram A nossa farm de ferro Está mais do que boa Está ótima, galera E agora também temos Forma de mel Graças ao House Nossa, gente Vocês não tem noção Enquanto eu procuro Cascalho aqui Eu queria contar para vocês Que hoje eu acordei E estava a 5 graus, mano E não é normal aqui Aqui, tipo, é meio calor Tá ligado Sempre que fica muito frio O meu cabelo Ele fica estranho Uns dois, três dias Vocês vão ver ele assim Mas o cabelo de vocês Também muda Quando fica muito frio Eu sei que é um bagulho Muito aleatório Para perguntar Mas é que eu sou curioso Tá, deixa eu colocar Um ferro aqui Um silix Para fazer o esquerito E Uh, caraca Eu gostei Eu gostei Legal Bom, como eu não vou usar os ferros Eu vou deixar eles por aqui agora Porque não tenho onde guardar Sinceramente Enfim Agora eu posso começar O nosso projeto Que é Hoje nós vamos fazer A farm zona de XP Que eu comentei com vocês Bom, para quem não está entendendo Muito bem O contexto disso aqui tudo É porque você não está assistindo mesmo Então, ó Eu vou mostrar uma coisa Que eu fiz nos episódios passados Que foi cavar Essa junk toda Aqui na inchada, mano Olha lá Jota é louco, mano E daí com ela Eu tenho espaço para fazer a farm E agora eu fui atrás Eu fui atrás de ferro Para poder fazer vários funis E outros bagulho que vai precisar Então, bom Para fazer essa farm de XP A gente vai precisar de algumas coisas Eu vou precisar de glowstone Então, se eu conseguisse Um toque suave Eu ia ser bonzão Mas não sei se vai ter Bom, gente Eu vim aqui na mesa de encantamento Do deletinho Por causa que eu descobri Que a minha picareta Está vindo de primeira Com toque suave E isso vai ajudar a gente demais Caraca Deu boa Muito obrigado Deuses do Minecraft Caraca, mano Veio tonada E bom Agora que a gente tem Uma picareta de toque suave O nosso próximo objetivo Vai ficar 200 vezes mais fácil A gente só vai precisar de Blocos E uma armadura de ouro Bom, eu vou levar Uma calça de ouro Porque é uma das armaduras Que mais demora Para quebrar Depois do peitoral Porém, o peitoral de ferro Acho que ele é muito bom Para não utilizar Enfim Bloco a gente pega lá E eu sei que vai parecer Meio repetitivo Mas em breve Eu vou decorar tudo Eu prometo Sério Eu vou ver se eu faço Essa semana o vídeo Só decorando Tanto essa base Quanto aquela base ali Unindo as duas Arrumando essa montanha Deixando o bagulho tonado Enfim O que a gente tem que fazer Agora é ir para o Nether Acabei de parar para pensar Que teria sido Um pouquinho inteligente A gente trazer um escudo Mas nós é forte Nós não vai ficar em choque não Pode vir Pode vir Lá, JPVP, mano Lá, JPVP Pode vir Pode vir Não tem Tá, agora a gente vem rapidão aqui Peraí, vou pegar de outro lugar Só para não estragar aqui Pronto Pegamos aqui um pouquinho De bloco Só para não dar problemas Deixa eu anotar As coordenadas aqui também, né Pronto Anotei as coordenadas Do chat aqui Da volta do portal E agora Eu só vou sair coletando O máximo de Qual o brilho Ou glowstone Eu vou pegar glowstone Eu quero pegar glowstone Eu vou pegar o máximo De glowstone que eu puder Então Então vamos dar uma Time lapsezinha para vocês aqui Porque esse bagulho Vai dar um trabalhão, gente Vai dar um trabalhão E bom Agora que a gente já tem Um pack E quarenta e nove De pedra luminosa Vulga glowstone Que já é uma quantidade bem boa Eu acho que a gente está começando A desenrolar nesse projeto Porém Tem um outro bloco Que a gente vai precisar Em quantidade grande Que não está tendo aqui Peraí, deixa eu mandar um mensagem Para o Para o Bruninho Eu vou precisar de um diamante Para fazer uma nova pá Para pegar um montão de areita Deixa eu pegar com o Kotox, mano Bom, acho que ele não viu a mensagem Eu vou ficar mandando Até ele responder Beleza Temos aqui então Um pack E quarenta e nove De glowstone E um diamante Que o nosso amigo O Kotox Nos deu aqui, mano Então a gente vai pegar essa pá Vamos encantar ela Com nível trinta Porque além das glowstone O outro bloco Que a gente vai precisar Em excesso Para fazer essa família de XP Tipo, excesso mesmo É areia Então, como a gente vai precisar De muita areia Tipo, acho que uns oito Nove packs Eu acho que é uma boa Fazer uma pá boa já Nossa, ficou legal essa frase, né? Enfim, vamos pegar Nossa pá aqui Vai vir um toque suave E... Só um toque suave? Putz, eu queria uma eficiência Sei lá, né? Bom, então eu vou Pegar uma estreia de XP E vou pegar uns lápis azuis E a gente volta E a eficiência três é bom É, vou pegar três lápis azuis Então, beleza Então, agora que a gente tem Uma pá com eficiência três Encantada, bonitinha Na teoria É só a gente ir para as coordenadas Zero e quatrocentos Olha o Jazz Olá, meu amigo Olá, meu amigo Tudo bom? Peraí, isso aqui é seu também? Ou LG Essa farm bonita? Não, essa farm é do Apu Mas essa casa aqui é minha Essa aqui é aquela de cima Caramba, essa casa com a gomela Aqui é sua? Essa é do Bruninho E essa aqui Essa aqui é essa laranja Essa aqui é Ela é mais bonita na frente Ela tá de costa aqui Ah, entendi Eu acabei de chegar na vila Você não tem um presente Boas-vindas para mim, não? Ó, percebi que você gosta de ferro Quer um pouquinho? Eu aceito Colei, colei, colei Colei, colei Legal, encontramos o Jazz O nada A gente vai na sua casa? Pior que nós vai ter Ó, eu fiz a farm e ontem Então nós vai ter que ir lá No esconderijo Me segue, vem cá Mas é secreto Não conta para ninguém, tá bom? Pode deixar, pode deixar Eu não vou mostrar isso em vídeo Imagina Não, tá bom, tá bom Não, sendo assim tudo certo Ó, gente que não está vendo no vídeo Não é para encostar na madeira E contar três blocos, tá bom? Um, dois, três Ó, você está decorando Aqui é segredo, né? É segredo, hein? Eu achei que ia ser Mãe genioca de Edson Pega aí quando precisar Eu peguei dez ferros aqui, LG Pode ser, eu sou humilde Eu achei que tem Esvaziar o baú Tá bom, tá bom Não, mano, que isso Agora eu vou te dar um presente Que não é grandes coisas Mas é para você Nunca se esquecer de mim Caraca, nossa Eu gostei Essa é a luneta do Jazz Depois você reanomeia Luneta do Jazz Mano, eu vou guardar esse item Até o último dia da minha vida, mano Vai ser o item mais importante Demorou Sabe por quê? Por quê? Eu tenho um olho grande Caraca, mó zoiudo Valeu, LG Aí, ó Agora aproveita Que eu olho a minha casa de frente Pelo menos Aqui, aqui É a frente da minha casa Caraca, mano Nossa, velho Só tem casa linda aqui E eu estou vendo Que vocês estão fazendo Tudo no mesmo estilo Tipo assim, de blocos É, tipo, o mesmo material O nosso avô O nosso avô O apu Empurrou uma palheta de cor Para a gente, né Ah Nossa O cara é designer de casa Então Deu para ver que todo mundo Amou a ideia, né Galera, se vocês quiserem fazer um motim Todo mundo constrói Casa de Nether Rack Eu apoio 10 mil por cento Vou começar um lore Nesse Top Craft aqui Vamos, vai Abaixa o apu Viva Nether Rack Ele foi embora, né Está aqui não Eu vou perambular aqui Vou ver se eu caço um canto Para mim, beleza Beleza, mano Fica à vontade Qualquer coisa dá um alô Valeu então, gente Falou para vocês Na real Eu vou guardar minha luneta E vou salvar a luneta do Jazz Como a luneta do Jazz, né Luneta do Jazz Beleza, gente Agora a gente tem a luneta do Jazz, mano Vai ser o nosso item mais raro E importante do servidor Vamos colocar ele embaixo de uma U Para ninguém achar Tem ninguém olhando Tem ninguém olhando Tá Coloca aqui Luneta do Jazz Tampa Tampa E bota a lâmpada Agora a gente tem a luneta do Jazz Apresentando o nosso amigo Jazz Ghost E está escondidinho Olha que top Enfim Por mais que seja muito legal Falar com o pessoal Eu ainda preciso Até as coordenadas Então a gente tem que andar Um pouco para cá Para chegar até o zero E um pouco para cá Para chegar até os 400 E daí quando chega lá A gente faz uma timelapse bonita Do mano lá Jota pegando um montão de areia E olha que legal Tem um templo do Guardian ali Vamos passar por um pouquinho longe Só para a gente não ser afetado Porque não sei se alguém Matou aquele Guardian já Então se a gente passar lá E ficar com uma infedinha Que vai ser ruim mano Olá Olá E aí tudo bom? Passa tudo LG Passa tudo Perdeu 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 Calma 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 Uma pedra E seis gravetos É tudo seu Pode pegar Não me machuca É só isso que você tem LG Eu sei que você tem mais coisa aí Tá, 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 tá Eu tenho mais um barco Eu tenho um sopado de cogumelo Me deixa vivo por favor Não Se você me passar tudo Eu falei o que? Passa tudo LG Passa tudo Tá, 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 tá Pera aí, pera aí Nossa não tem mais nada Não tem mais nada Não tem mais nada Eu tô brincando com você Agora como é que você vai fazer Eu pegar seus itens O que? O itens não sobe não Depois que joga? Aqui subiram, subiram Olha aqui umas itens Oi, filho Oi, filho Sai do seu lado Perdeu, perdeu Não, não, não Eu vou roubar seu barco Não, não, não Pronto, pronto Vai vir comigo Vai vir comigo Então, vai vir comigo Então Onde é que você vai, LG? Nós vai, nós vai, nós vai limpar o deserto Vamos pegar areia Vamos, vamos Vamos trabalhar Não, não quero participar não Vai devolver o meu balde? Vai devolver o meu balde? Não, não Não, parte subir, pai Não, não Fala que vai devolver o balde Gente, devolvo o balde E você desgraveu também a stone? Aham, ó Só peguei esse aqui Meu balde, meu balde Seu balde Tudo certo aí agora? Eu tinha dois diamantes Não, aí é mentira É que eu não tenho nenhum diamante no meu inventário Ah, tá bom, tá bom Hoje você vai ser ilesa, tá bom? Não, beleza, beleza Não, tá bonitinho Então eu vou limpar o deserto Ô, quando você chegar lá Você pode dormir, por favor? Eu durmo, eu durmo Se você quiser Eu te ajudo nesse projeto Que louco, velho O que? Não, tô, tô, tô Não, tá Agora tô de boa Eu vou pegar só dois pequesinho Ô, falou, LG Obrigadão Muito obrigada por deixar eu te assaltar Seu diamante Tá indo embora agora pra mim Eu não tenho nenhum Tá bom, tchau Galera, e essa pessoa que eu acabei de falar É a Sun Ela é uma das novas participantes da série aí, mano A gente achou o canal dela muito legal E eles iam chamar lá pra série Então, mano, passa lá conhecer Vale a pena pra um caramba, sério Enfim, vamos esperar a galera dormir Enquanto isso eu vou preparar o modzinho de gravar aqui E vamos pegar uma zerinha, galera Então... Time Lapse Beleza, gente Eu tava sentindo alguns vidros aqui Pra gente poder começar a nossa farm E eu acho que a gente já pode começar ela Bom, pra fazer a nossa farm Vai ser um processo um pouco interessante, eu diria Farm do esqueleto Use o que ele vai ter irmandade Eu vou de curioso Pera aí Legal, legal Legal God, God Ué Força, força, força Yo Conseguimos, conseguimos Tá Meu Deus, quanto arco Uh, arco de força 3 com durabilidade Legal, vamos voltar Yo Carrinho Yo Yo Curvas Mano, eu vou derrubar aquele carrinho Fica vendo Ó, 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 ó E... Acertei Pra fazer essa farmzita bonita da XP Que a gente vai fazer o banco aqui Bom, o primeiro passo que eu tô fazendo É tampar toda essa área aqui Por causa que eu preciso que ter pelo menos uns 20 blocos Quase mais ou menos 20 blocos aqui E já vamos deixar Porque aqui vai ser a parte que a gente vai Produzir a XP E aqui nessa área toda A gente vai produzir os itens pra conseguir a XP Tá bom Pra produzir a XP A gente vai ter que fazer um esqueminha um pouco interessante Que vai ser mais ou menos assim A gente vai vir aqui Vai colocar um bloco Um vidro Bloco de musgo Bloco de musgo Bloco de musgo Bloco de musgo Quatro areias Cacto Daí depois que eu colocar aqui A gente coloca outro bloco de musgo Vidro Musgo 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 Basicamente com isso A gente já tem uma farm de cacto infinita Que ela tem luz Que isso vai fazer o cacto crescer E toda vez que ele crescer Ele já vai ter sendo quebrado automaticamente Por causa das mecanicas do Minecraft E bom Eu vou fazer a farm inteira Esse junk todo Até o teto Porém eu vou fazendo aos poucos Não vou fazer tudo agora não Mano Que susto Senhor Enderman Que susto Vai ter que pagar com a sua vida Tá Na real Eu vou fazer três fileiras até o topo Que eu acho que vai ficar mais simétrico Vai ser melhor daí E agora no início Então vai ser desse tamanho aqui Daí agora Eu vou repetir Esse layoutzinho aqui Em tudo Beleza Então Eu vou dar uma time lapse Pra vocês que acham que fica mais legal Gente seguinte Terminei de construir ali Como vocês viram no time lapse Agora é a hora que a gente vem aqui Pega um pequisito de bloco de funeral Porque a gente vai precisar de vários itens interessantes Como funil, bloco, minecart com funil Porque agora que a gente já fez a plantação de cacto ali A gente tem que automatizar a farm Pegar os blocos aqui Deu 16 Vamos fazer funil Vamos fazer funil Vamos fazer dois minecart com funil agora de início E daí daqui a pouco a gente faz mais Também vou precisar de mais baldes da água Então vou fazer só mais um Já tá bom Por enquanto eu acho que é só E ó Já começou a crescer alguns cactos aqui gente Ó Isso aqui é bom Isso aqui é bom Tá Vamos contar Um, dois Aqui mesmo pode ser Vamos puxar uma linha reta aqui Vamos botar uma aguinha aqui Outra aqui E vamos fazer água infinita E agora a gente começa a espalhar a água Bom, se tudo estiver certo Isso A água vai vir até o mesmo lugar pra todo mundo né Ok E bom Agora a gente vai descer essa água mais uma camada Pra encaixar aqui certito Tá funcionando galera Tá funcionando essa farm aqui Vai dar bom Vai dar bom Confia Ah e vale lembrar que não hoje Mas depois eu vou expandir esse cacto até o teto Tá bom E pra farm ficar boa mesmo Pronto Água aqui Água aqui E bom Agora que eu já fiz a correnteza da água Que não importa o quanto de cacto nasça Eles vão cair ali Eu vou fazer um sisteminha Uma farm básica de bambu Bom Eu tenho todos os recursos dela Porém é uma farm um pouquinho chata de fazer Então eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar Vai ter um bloco de grama Grama normal Dirt, vanilla E eu vou usar minecart E trilho pra bugar um minecart dentro dela Depois eu mostro isso melhor E daí em cima eu vou plantar bambu Que eu vou fazer um sistema de observador E pistão que vai quebrar automaticamente E daí isso vai cair numa fornalha Eu vou fazer isso E daí quando eu estiver pronto eu volto Porque senão é meio chato mostrar Confia em mim Vai ser melhor pronto Gente, finalmente terminei a farm E eu posso mostrar pra vocês como que ela funciona Que é muito legal Bom Vocês estão vendo aqui que vai ter uma farm de cacto Que vai estar girando cacto praticamente Vamos supor que 24 horas por dia Enquanto tiver opção online Então vamos fingir que girou 30 cactos Uau Os cactos caiu Eles vão descer E vão cair ali Caiu ali no funil Beleza Após cair no funil Eles vão descer até aqui Que vão parar nessa fornalha Aqui em cima E aqui tem duas farmzitas de cacto Que nesse momento eu dei azar Eles pararam aqui Mas tem hora que não vai acontecer isso E aí com o sistema de redstone bem básico Que eu fiz Quando o bambu crescer até essa altura Ele vai quebrar Vai cair aqui Que aqui dentro desse bloco Tem um minecart Tá bom? Um minecart com funil E daí pra quem tiver dúvidas Vamos supor Eu vou ensinar vocês a fazer isso Vamos supor que Isso daqui é uma dirt Tá bom? Isso daqui é uma dirt E eu quero colocar o minecart aqui dentro Igual eu fiz ali Pra fazer é assim Olha Você coloca blocos em volta Faz uma escada Trilho pra cá Pra cá e pra cá Você bota o minecart com funil Coloca ele aqui pra descer E empurra um pouquinho mais no final E tcharam Tá pronto Além daqui ser um bloco No caso ele é uma dirt Da eu posso plantar o bambu Se eu dropar qualquer item em cima O minecart pega Acabou nem que esse bambu ia cair Só não sei qual dos dois Eu acho que foi esse daqui E daí quando o bambu cair Segue agora uma demonstração Ele vai vir pra cá Que vai parar na fornalha Que daí Vai esquentar os cactos Beleza? Olha aquele sistema interessante Quando esquentar o cacto Desse pra cá Que desce pra cá E para aqui Bom Todo mundo que já jogou minecraft Sabe como funciona isso daqui Se você esquentou aqui na fornalha Quando você pega Você ganha XP E se eu vier E ativar uma alavanca aqui Quando esquentar o cacto Ele não vai sair da fornalha Então significa que Se eu clicar aqui Pegar XP Ele vai pegar toda a XP Da fornalha E de todos os itens Descantados Nesse baú Nesse funil Nesse baú Nesse funil E na fornalha Basicamente dá pra pegar 100 níveis aqui numa só Agora pensa o seguinte E se Eu aumentar a farm de cacto E expandir essa farm aqui Pra tudo? Basicamente eu tenho Um banco de XP Infinito Que vai me gerar XP Toda hora Sem parar Bom Como isso aqui é um bagulho Que demora um tempo Até gerar todos os bambus Os cactos necessários Olha isso aí Eu literalmente não consigo mostrar Agora o resultado Porém Eu lhe garanto Eu lhe garanto Da minha alma Que essa farm é boa E funciona Então em breve Em algum dos vídeos futuros Eu vou vir Vou tirar toda a minha XP E ela vai pegar 100 níveis no segundo Que tal o seguinte Se esse vídeo tiver muito gostei Eu prometo que eu dou um jeito De chegar até o nível 1000 Do Minecraft Eu acho que se eu encher Uns 4 baús duplo desse Dá pra pegar o nível 100 Não Acho que o nível 150 Até 200 Então eu vou ver algum esquema Que eu consiga juntar tanta XP Que eu pegue nível 1000 Nem que eu tenha que usar mais farm Mas eu vou dar o jeito Então mano Quem apoia a ideia A favor Comenta aí embaixo E deixa o gostei Enfim Esse é só o começo Das farms do Lajota Eu vou fazer umas farms bem diferenciadas Tipo obviamente Farm de ferro é uma farm comum Então eu já fui lá E fiz a de baixo da terra Que diferenciada Fiz uma farm de XP diferenciada Eu vou tentar fazer tudo De uma forma bem legal Diferente e divertida aqui mano E útil obviamente No Minecraft e TopCraft Porém Cada dia é uma coisa diferente Por hoje Tá de boa Enfim Quem gostou do vídeo Deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês amanhã 11 horas E é isso É nóis Falou E oba Tchau 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 Tchau